Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia para todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h40 da manhã do dia 16 do 10 de 2023. O vídeo da organização do canal na descrição desse vídeo aqui ajuda a compreender melhor como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento do post do mercado na sexta-feira, 13h, é negativo para o postfólio, volume bom para uma sexta-feira de feriado emendado ali, feriado na quinta, acabou emendando para ficar só a sexta de dia útil entre quinta e sábado. Não vejo motivo para o pânico. Acontecimentos, a gente tem a continuidade do conflito de Israel versus Hamas, algum aumento na participação de outros atores, como por exemplo o Hezbollah, mas ainda nada de porte que seja incômodo de verdade, ainda sem efeitos que afetem as teses de investimento de forma relevante na minha visão. Então continuo sem preocupação no que tange de efeito para investimento do conflito. Grupo Pão de Açúcar, o PK3, vendendo o restante do grupo Êxito, da participação do grupo Êxito, eles tinham ainda 13,3% depois do spin-off, vendendo ali por 790 milhões de reais. Oncoclínicas investindo 850 milhões no primeiro hospital em São Paulo. E a REAG negando o acordo com outros acionistas da GetNinja, me parece meio que tentando evitar a necessidade de fazer uma oferta pública de ações agora pelo restante da participação. Isso ainda é muita coisa para discutir, mas aparentemente, abertamente eles não têm ali provavelmente um acordo de acionistas, o que não constituiria mais de 25% da operação, da participação, e por conseguinte não obrigaria um OPA pelos minoritários. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, todos os ativos do portfólio dados justamente o pânico instaurado generalizadamente, sem fundamentação. E dúvida, dúvidas, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com o sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na live das 8 às 10 da noite aqui no canal. Valeu, galera, beijão!